OI Ae, esse é meu Mano Max Caralho, ta vindo com novidade 2018 é só exclusiva Olha ele ai O jeito que a cada fica com o tempo coçando pra tentar fazer igual Mas não adianta Meu Mano Max vou botar na tua buceta Fora a vinha vai safada, eu continuo tentando preparada Joga a bucetinha pra ficar nessa safada vai Toma pirocada Joga a bucetinha pra ficar nessa safada vai Toma pirocada Joga a bucetinha pra ficar nessa safada vai Toma pirocada Fazendo seruzo de pau Toma pirocada Só a cachurra Sem vergonha Seruzo de pau Toma pirocada Só a cachurra Sem vergonha Sobre com a buceta, por uma via tu não para O celular tá preparada Vai Você tá ligado o safado Vai na pica Vai na vora Vai Você tá ligado o safado Vai lá e fica Toma vora Vai Você tá ligado o safado Vai na pica Vai na vora Você tá ligado o safado Vai lá e fica Toma vora Olha meu Mano Max já tá preparado Tá lá on vibe diferente Toma, toma varitada, essa série é quinha quente Ae, meu mano Max, mano paela daquele jeito Ae, a mulher fica puta, curta o lança pra gravidade Meu mano, ae, meu mano Max é foda, caralho Meu mano Max, vou botar na tua buceta Vai, senta que cara no safado Vai, senta que cara no safado Vai, toma pirocada Joga bocetinha, você to na sua safada Toma pirocada Joga bocetinha, você to na sua safada Vai, toma pirocada Sem coisa de pau Sem coisa de pau Toma pica, sua cachorra Sem vergonha Mas você tem cauzeta, faravia, tu não para Hoje ela tá preparada Vai, senta que cara no safado Vai na pica, vai na vara, vai, cê não tá ligado na safada Vai na pica, toma vara, vai, cê não tá ligado na safada Vai na pica, vai na vara, vai, cê não tá ligado na safada Vai na pica, toma vara Olha meu mano, o Marcos já tá preparado Tá lá o vibe diferente Toma, toma varitada Nessa xerequinha quente Vai, toma varitada Nessa xerequinha quente Toma, toma varitada Nessa xerequinha quente Vai, toma varitada Nessa xerequinha quente Ae, meu mano, o Marcos, mano paela daquele jeito Ae, a mulher fica puta Quando tu lança aquela novidade Meu mano, ae, meu mano, o Marcos já roda, caralho